Bom, passamos então para a professora Fábia, focando agora como esse processo ocorre pelo SEI, o Sistema de Informação Eletrônica, que está disponível para toda a universidade e as instituições públicas do Estado, não é? Com você, Fábia. Obrigada. Bom dia a todos, né? Esse processo que Igu e as suas alunas, né, Miriam, apresentaram, a gente no início utilizava ele, mas ele facilita para criar as nossas declarações, né? Mas o certificado em si, a gente resolveu para facilitar, principalmente a questão de assinatura, a gente resolveu fazer pelo SEI. Então, a declaração a gente usa o sistema Word, mas na hora de gerar a declaração, a gente vai pelo SEI. O SEI é assim, é dia a dia, é prática. Então, eu vou deixar, eu tenho um aluno meu que fez um vídeo do passo a passo, eu posso disponibilizar para vocês, e também tem muita coisa no YouTube, você vai encontrar muita coisa no YouTube sobre o SEI. Mas aí, como era que a gente faria? Na questão da assinatura, a gente pensou, né, que a gente fazia tudo seguindo esse passo a passo. Mas aí, a gente pensa assim, perde, mesmo a gente mandando para o e-mail, as pessoas vêm atrás, e a gente diz... E também tem a questão do armazenamento. E aí, eu fiz o curso do SEI, faz uns três anos, e aí eu disse, sabe, vamos começar a fazer as declarações pelo SEI. Porque tem armazenamento próprio, você não fica usando nem o seu computador, ou o computador de onde você trabalha. E se você sair, vier o próximo, tudo está dentro do SEI, qualquer pessoa pode buscar, independente de ter o perfil ou não. Então, se tornou muito mais prático essa questão de disponibilizar o certificado pelo SEI. E outra coisa, assim, e armazenar 10, 20, 30 anos, você não tem preocupação com isso. É um sistema que está sendo usado pelo governo, então, a gente aproveitou esse momento para isso. Eu queria estar aqui fazendo algo bem prático, eu tinha me preparado, assim, para algo bem prático, para vocês irem fazer passo a passo. Mas, pela questão do tempo, não vai dar tempo de eu esperar, como é que diz, que vocês façam o passo a passo. Mas eu vou mandar o vídeo explicando com detalhe o passo a passo. Eu vou explicar agora, vou apresentar e eu mando o vídeo para vocês depois. Bom, eu vou começar a compartilhar. Quem quiser ir fazendo em conjunto, se não, fica ouvindo e depois, com o vídeo dá para você, dá para você seguir. Esse aqui, deixa eu... Esse aqui é o SEI, né? Todos que estão presentes têm que ter, né? Se não, o coordenador setorial pode ter. Mas, assim, aqui, a nossa secretária do Centro de Estudo tem o SEI. Então, quem trabalha, todas as secretárias deveriam ter o SEI. Porque já que vai criar, ou já que vai fazer esse certificado pelo SEI. Bom, aqui vocês estão vendo, né? Aqui tem os links que você tem acesso, iniciar processo, pesquisar, bloco de assinatura. Então, basicamente, eu vou ensinar duas coisas para vocês. Como iniciar um processo e como incluir ele no bloco de assinatura para quem é de direito assinar. Então, para a gente, é tudo muito prático depois da história do SEI. Ô, Fábia. Oi. Fábia, licença. Ô, Luiz, eu dou uma sugestão para cortar a gravação. Para a gravação não ficar muito grande e ter dois momentos aí, né? Poderia parar a gravação e começar novamente para ficar a gravação da primeira parte e a gravação da segunda parte agora com o Fábio. Não seria melhor para não ficar um vídeo muito extenso? Para a pessoa que vai ver depois, eu acho melhor. Podia... Não, pessoal, não se preocupem com isso, não. Porque a gente vai editar na... Ah, ótimo. A gravação de mídias e a gente vai particionar e disponibilizar no YouTube como tutorial. Ah, massa. Beleza. Eita. Perfeito. Deixa eu compartilhar. Bom, então, aqui no SEI, a gente vai utilizar Iniciar Processo. Estão me ouvindo, né? Iniciar Processo e Bloco de Assinatura. São os dois itens que a gente mais usa. Quem não tem vivência com SEI, o controle de processo, esses ícones em cima, você pode tanto usar como recebido, como usar para gerador. Esse aqui, recebido, é o que envia para você. Aí eu vou passar um vídeo... Vou passar, não. Vou também disponibilizar o vídeo para explicar. Explica com detalhe o recebido, quanta cor preta, o que significa, vermelho, azul, o que significa, porque aí vocês entendem melhor. E aqui são gerados por vocês. A gente tem, ó, 1.026 declarações certificadas para enviar. Aí, vê só. Então, eu vou começar. Você começa, Iniciar Processo. Aí, Iniciar Processo. Aí tem um ícone. Emissão de certidões e declarações. Se no seu não está direto, você clica aqui na cruzinha... Como é que diz? Na cruzinha verde, né? Aqui aumenta e diminui. Aqui são os comuns que você faz. Quando você clica no verde, é o que você pode procurar. Aí você clica. Emissão de certidões e declarações. Aí, eu sou bem prática. Eu não tenho esse negócio de ficar preenchendo tudo, fazer... Não. Eu já vou no que é necessário e no que é prático. Especificar aqui. Especificar o processo. Eu coloco o nome da pessoa. Eu vou botar meu nome só para a gente seguir. Vou criar aqui esse. Fábia Lima. Então, o certificado é o meu. Ou o certificado de qualquer pessoa. Aí eu vou botar interessado. Não, eu não vou preencher nada disso. Aí, se for... Se tiver CPF, eu gosto de botar restrito. E eu justifico o restrito. Informação pessoal. Se não tiver CPF, aí eu boto o público. Porque o público, qualquer pessoa tem acesso a essa certificação ou essa declaração. Aí, eu vou salvar. Aí, quando eu salvo, aí o que foi que eu fiz? Eu gerei uma capa de processo. Eu apenas fiz uma capa de processo. Eu não gerei ainda o certificado, não. Eu só criei a capa. Aí, depois que eu criar a capa, aí eu vou criar o certificado. O que é? Que é esse ícone aqui. Incluir documento. Então, eu vou incluir documento. O que é que eu... Que documento eu vou incluir? Ou eu procuro aqui no mais, né? Ou eu vou aqui... O meu já está salvo. Certificado. Gov. Gov.pe. Certificado. Por que Gov.pe. Certificado? Porque tem outros. Tem do... Tem... Tem... Da... De outras empresas do Estado. De outras... Como é? Instituição do Estado. Mas o nosso é Gov.pe. Por quê? Porque vai sair do governo do Estado e vai sair da UPE. Então, eu clico aqui, Gov.pe. Aí, eu faço a mesma coisa. Boto o nome da pessoa. Vou botar meu nome aqui. Me interessa... Eu não vou preencher nada disso. Aí, vou botar aqui público. Porque não tem CPF. Público. Aí, ó. Confirmar. Aí, eu confirmo. Quando eu confirmar... Aí, ele vai gerar... Vocês estão vendo que eu gerei outro documento. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu parar e vou mostrar o que foi que eu gerei. Quando eu clico ali... Eu gerei esse documento, ó. Pra preencher. Ó. Eu gerei esse documento. Aí, já fica, ó. O PE. Certificado CEI. Que o certificado foi feito pelo CEI. E aqui sai o governo do Estado. A Secretaria de Administração. Que representa tudo, né? E aqui, você bota... Você coloca... Eu não começo com certificado. Aí, você... Certificamos. Tal, tal, tal. Que Fábio é Lima. Tal, tal, tal. Aí, a secretária vai e salva. Salva. Aí, eu vou... Depois, eu mostro direitinho pra vocês. Como foi que ficou. Aí, eu vou salvar aqui. Só pra eu ir passo a passo. Aí, eu já gerei o certificado. Eu copiei e colei a declaração. E aqui é o certificado. Gerado, diz a data, a hora. Aí, vamos supor, eu vou assinar. Eu botei meu nome, mas... Eu só... Eu vou assinar o... Se o coordenador, se for a secretária que faz, eu vou explicar como é que eu passo pra assinar. Mas eu vou assinar aqui, só pra vocês terem ideia de como é que fica. Eu vou assinar, só pra vocês verem a assinatura. Pronto. Aí, vê, ó. A assinatura eletrônica, sei. Documento assinado por mim, né? Aí, diz a data, a hora. Aí, diz até hora oficial de Recife. Diz o decreto. Se alguém quiser autenticar esse documento, tá aqui. Pode autenticar... Ou vê também a informação pelo verificador ou pelo código. Então, sai tudo assim. Tudo organizado, tudo conforme. Então, por que essa informação é importante? Porque se for entregue, qualquer pessoa pode autenticar o documento aqui. Aí, eu gerei. Pronto. Eu copiei e já fiz o certificado. E como é que eu encaminho pra o diretor ou gestor executivo da unidade assinar? Aí, o grande segredo. Eu tenho que colocar ele em bloco de assinatura. Aí, eu vou colocar ele num bloco de assinatura. Aí, aqui, ó. Esse ícone, incluir em bloco de assinatura. Aí, eu venho aqui. Aí, eu tenho vários blocos, mas eu quero fazer um novo bloco. Aí, eu venho aqui, ó. Novo bloco de assinatura. Aí, eu coloco o seguinte. Eu vou botar exemplo. Só pra eu dar exemplo. Aí, eu quero colocar pra minha chefe assinar. Aí, eu vou botar aqui. Centro. Não, eu vou. Espera aí. UPE. Centro de estudo. Deixa eu ver aqui. Centro de estudo. Eu vou botar pra direção aqui. O PE, o OPE. Depois, eu apago. Gestor. Pronto. Eu vou mandar pro gestor do OPE. Porque toda declaração que a gente faz da extensão, assina. Eu, setorial. E assina a direção. Então, tem que ir essa do assinatura. Aí, eu salvo. Então, toda declaração, você tem que colocar no bloco de assinatura. Por quê? Porque eu, depois, tenho que disponibilizar esse bloco para a diretora assinar. Então, qual é o trabalho? É você abrir o processo. É você gerar o certificado. E você incluir ele no bloco de assinatura. Eu, fazendo isso, pronto. Aí, finalizei essa parte. E aí, eu vou pro bloco de assinatura. Porque eu disponibilizei. Eu coloquei no bloco de assinatura. Mas, eu tenho que disponibilizar para o gestor, seja quem for, assinar. Aí, eu vou pro meu bloco de assinatura. Aí, aqui, tem todos os blocos que eu criei. Por exemplo. Aqui, o exemplo que eu acabei de dizer. Exemplo. Eu disponibilizei. Aqui, quem precisa assinar? O gestor. Então, eu já disponibilizei. Já coloquei para o gestor assinar. Agora, eu tenho que liberar para ele assinar. Porque, até então, eu não liberei. Ele está na minha unidade. Eu vou pegar outro para vocês verem aqui. Por exemplo. Essa jornada aqui. Essa jornada. Essa jornada aqui. A gente tem 600 certificados. Eu vou clicar em um para vocês verem. Que a gente já fez. Pronto. A gente já gerou esse certificado. Olha aqui. O certificado está exatamente isso. Certificado, o seio, o nome, a jornada. Aí, eu assinei. A diretora assinou. A minha assinatura. Assinatura da diretora. E autenticidade para quem quiser fazer a autentificação. Então, basicamente, isso é o modelo que sai do certificado pelo seio. Esse certificado eu já enviei. Por quê? Porque quando todo mundo assina, aí eu já posso enviar para o candidato. Aí, tem aqui esse ícone. Enviar documento pelo correio eletrônico. Pelo correio eletrônico. Esse aqui já foi enviado. As meninas já enviaram para o e-mail da ouvinte. Então, isso fica armazenado. Anos e anos aqui. Só Deus sabe até quando. Vai ficar armazenado. Você não precisa utilizar o seu computador para armazenar. Aqui já diz também. Quem já assinou a assinatura. A assinatura. Já assinou eu e a diretora. Quando eu clico aqui, eu já vejo que já foi encaminhado. Então, para mim, eu, Fábia. Se alguém assine... Para a gente, é muito prático. Muito prático. Aí, eu vou apresentar para vocês um que uma professora fez. Por exemplo, vou fazer bem assim. Ela é um certificado que ela gerou. Aí, ela disponibilizou o certificado. Aí, ela disponibilizou. Eu pedi para ela disponibilizar para mim e para a diretora. Só que, como eu estou ensinando para ela, aí, vê só. Assinou. Quem já assinou? A professora. Já assinou a diretora. E agora, ela pediu para eu assinar. Mas, o caminho tem que ser a professora, eu e a diretora. Mas, aí, como eu já tinha revisado tudo com ela, e ela disponibilizou para todo mundo, a gente fez junto, eu estava explicando para ela, aí, faltou que eu assinasse. Aí, para eu assinar, vê como é fácil. São três. Eu não preciso abrir. Eu só preciso clicar aqui, ó. e assinar. Aí, eu pego, já assino os três, sem ter que abrir um por um. E aí, quando eu assinar, já está livre para ela, para ela encaminhar para o professor. Aí, vê só. Já está as três assinaturas, ó. Da professora, da diretora e minha assinatura. Aí, o que que... Pronto, o certificado já está assinado por três pessoas. Não precisa copia e cola de assinatura, não precisa você ficar assinando. É só você chegar e clicar no zíper. Eu revejo, se for 700 mil certificados, eu pago, eu olho um por um. Aí, quando eu olhar um por um, aí, eu assino e libero para a diretora assinar. Pronto. Aí, aqui, já foi assinado por todos nós. Aí, já está. Aí, eu pego esse ícone e retorno o bloco para ela. Aí, o bloco já está com Soraya, com a professora, para ela liberar para os seus professores. A mesma coisa é esse outro que ela enviou. A professora Isabel e ela já assinaram. Aí, eu clico. Essas aqui são o quê? 21. Aí, eu clico para assinar os 21. É porque eu estou fazendo isso porque eu já vi. Aí, ele me libera para assinar. Ah, eu tenho que marcar. Eu marco os 21. Vou assinar os 21. Se tiver 100, você assina os 100 de uma vez. Se tiver 1.000, você assina 1.000. Não tem de um por um. Pronto. Eu já assinei todos. Eu só vou confirmar aqui. Já foi assinado o Mi, os 21. Aí, eu só vou chegar e vou liberar para ela encaminhar para os... Encaminhar para as pessoas, as pessoas dela, né? Que ela encaminha por e-mail mesmo. Essa aqui é a mesma coisa. Eu vou assinar, porque são três blocos. Ela faz bloco dos moderadores, bloco de palestrante, bloco de assinatura. Palestrante, ouvinte e moderadores. Aí, ela faz em separado, porque isso facilita a gente visualizar. Aí, diz assim... E como é que eu faço para pesquisar? Saber qual foi que um aluno pediu, fez um certificado, perdeu, excluiu o e-mail, não tem mais. Como é que eu faço a busca dentro do seio? Aí, eu vou aqui naquele zíncone. Eu vou aqui, ó. Tem pesquisar. Vou na pesquisa. Eu separei já uma aluna aqui para pesquisar para vocês. Aí, eu boto assim, ó. Descrição. Sempre a descrição, a gente bota o nome da pessoa. Aí, eu boto o nome da pessoa e vou pesquisar. Aí, o C me dá... Veja, ela tem comigo dois certificados. Ela tem o certificado de abril, ela tem o certificado de setembro. Provavelmente, ela fez dois... Ela tem dois certificados de duas participações. Aí, ou eu mando os dois novamente para ela, ou eu mando ou um ou dois, de acordo com o que ela está pedindo. Ou, senão, você manda, acaba mandando os dois para ela. Então, isso se torna muito prático. Eu puxei tudo pelo nome dela. Aí, tem dois certificados. Aí, vem aqui. Aí, você clica na árvore. Aí, já vem. Esse ainda eu não assinei. Eu peguei. Mas, tem o outro que ela... O de abril que ela fez. Aí, a gente visualiza o de abril. Aí, viu que a gente mandou por e-mail e está assinado por mim. A professora, pronto. Está aqui. Não precisa fazer outro. Não precisa fazer nada. Ou você manda um e-mail novamente para ela, ou você manda o código CRC para ela buscar no próprio SEI. Mas, é muito prático você encaminhar outro e-mail para ela. Então, para mim, o SEI se torna muito fácil por conta dessa questão de assinatura, de armazenamento, de busca, se a pessoa perdeu. Então, é muito mais... Para mim, é muito mais prático do que eu ficar armazenando no próprio CPU. Na CPU. Na CPU. Na CPU.